Salve galera, tudo beleza? Saca Plenário e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Resident Evil HD Remaster. No último vídeo a gente parou daqui. E eu estou gravando no mesmo dia, tá? Fazer que me pergunte. Ih, ó, tá trancado aqui, velho. Esqueci. Poxa. Está trancado. O que é o que será? Ela com as prison heads. Ah, poxa. Morreu, mentira. Estou vendo que o bagulho está ficando mais louco do jogo. Combinar essas duas ervas aqui, né? E o bagulho está ficando louco. O jogo, eu acho que é programado para acontecer isso, né, velho? Ai, desgrama. Que susto, velho. Caraca, velho. Que susto, mano. Doente. Maluco, que susto, velho. Nossa, o bagulho é louco. Caraca, velho. Que susto, mano. Meu Deus. Cheguei a pular, cara. Que susto, mano. Ah, eu esqueci de pegar o trem de novo, velho. Ah. Mano, que susto, cara. Você é louco. Quer matá-lo do coração, velho. Esse merda que vai acordar, não é? Ah, estou com medo, mano. Ferrou. Ai, caraca. Que susto. Você é louco. Moleque. Vamos para esse lado. Mano, que susto, velho. Maluco. Eu acho que é aqui, porque é para negociar, que eu lembro que eu vim aqui de relance. Eu passei aqui só para dar uma olhada e... Eu vi que tinha esse trem aqui, ó. E aqui está fechado. É. Tá, eu vou pegar a chave. Ai, que susto. Caraca, velho. Aê. Que susto, irmão. Chave da mansão. Será que dá para vir aqui agora? Não, parece que não dá para vir aqui ainda. Mano, que susto, velho. Estou meio daquele Prison Head. E o jogo, ele... Quando você entra e sai da porta, ele muda a localidade dos bichos. Você toma susto. Vacilão. Eu acho que não vai aparecer mais nenhum. Não tem nem como aparecer, velho. Mano, que susto, velho. Na moral. Não tem nem como aparecer. Não tem como aparecer. Ó, vamos ver que não é a bola. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá boa. Não. A bola toa. Nádil. Caraca, muito pau de passarinho Acho que vou ter que virar outra hora Mano, isso é louco, velho